Fala galera, mais um vídeo aí, diretamente agora do Brasil, São Bernardo Campo. Olha quem tá aqui, ó, 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 meu pai, Turtle, minha mãe, Biscuina, lá atrás, ó. Sabe o que é hoje? Sabe o que nós vamos fazer hoje? Jacirinha, Jacirinha. Então, o que a gente vai fazer hoje? Aí, ó, carona, né, ó, meu Uber aqui, ó, Uberfather, né? Então, hoje a gente vai tomar vacina, né? A gente não, eu, né? Eu vou tomar vacina. E onde é a vacina mesmo? Onde é o lugar? Fala aí. Pós-esportivo. Pós-esportivo? É, da Kennedy. É, isso aí. Então, vamos pra lá agora, vamos lá no pós-esportivo, vamos tomar essa vacina aí, que, pelo amor de Deus, tá de rosca, hein? Tive que voltar pro Brasil pra tomar essa vacina. Então, vamos lá, vamos tomar vacina lá e vamos que vamos. Aí, ó, um pouquinho, ó, esse bairro aqui é bairro de boy, ó. Boy é, rapaz. Chácara inglesa aqui, ó. É, isso mora rico. É só os, só os Playba, né? É só o Bambam. É só os Bambam, 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 Bambam? É. Aí, ó, aí aqui a gente tá... Meio da rua. Aí, ó, um pouquinho de São Bernardo. A gente passou pela Anchieta, não deu pra filmar a Anchieta aí, ó. Os caras já tá meio tendo a buzina ali, viu? Nada, é porque já tá no meio da rua parada. Olha lá, ó. Aí, aqui, tamo chegando perto da Kennedy, né? Tem a... É, vamos pegar a Kennedy daqui a pouco. A Kennedy, né? É. Os bombeiros e etc e tal. Caramba, hein? Eu tô por fora, eu tô até... Ah, mas... Olha lá, eu amo São Bernardo. Olha lá, eu amo São Bernardo ali, ó. Que chique, hein? É, meu. A gente vai pela Kennedy ali, não? É. Ah, pela Kennedy. Aqui você conhece. Conheço, aqui eu conheço. Aqui eu tô em casa. Aqui é a Avenida Kennedy. É. Aqui tem os barzinhos das vidas, aqui, ó. Os barzinhos da vida aqui. Tem... É Robert ou a Kennedy aqui? É Robert... Robert Kennedy. Robert Kennedy. Aí, ó. Aqui tem a pista de caminhada aqui, ó. Bicicleta. É, de bicicleta. Bicicleta, tudo. A hora. Tá na Vergueiro. Vergueiro, né? Ali, até na Vergueiro. Aí, ó. É, ó. Ó o shopping aqui, ó o shopping aqui, ó. Shopping. Ó, Golden Square. Ó, tem ali o restaurante ali. Coco Bambu, hein? Ó. Olha. Aí, ó. Ali tem a parte dos barzinhos. Né? É o Golden Square, Golden Square aqui, ó. Golden Square Shopping aqui, ó. Aí, aqui, tem a parte ali dos barzinhos ali do outro lado, tudo. Mitsubishi. Mitsubishi, ó. Autorizada. Autorizada. Concessionária. É. Aí, ó. Esse aqui é um dos shoppings. Ali, ó. Barzinho ali, ó. Liverpool. Tem um bar. Aí, aqui, é uma... O quê? Rancho Mix. Deve ser uma casa aí de show aí, ó. Negócio de show aí, ó. Mas vai devagar aí, ó. De puri, né? Olha o Poli. Ali, ali é o parque, ali, o parque Lazuri. Lazuri ali, ó. Rafael Lazuri. Rafael Lazuri. Ele já passamos ali, ó. E aí, é o Poli. Aqui é o Poli. E aqui é o Poli. Aqui é, ó. É onde eu vou tomar a vacinations. Aí, ó. Tomar aquela... Aí, ó. Chegamos, aí, ó. Poli, ginásio, poli esportivo. Aí, ó. Poli esportivo, aí, ó. A Dib, Moisés, Dib, é, ó. Estamos chegando, estamos chegando. Aí, ó. Cadê o comprovante? Bom, bom, bom. Bom, chegamos, chegamos, chegamos. Comprovante aqui, ó. De residência, tudo. Eu tenho minha carteirinha aqui, minha identidade. Agendamento no celular. Tem que ter e tem que olhar tudo. E vamos que vamos. Vamos lá. Olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui. Olha pra ela mostrar. Sim, mas vamos mostrar, vamos mostrar. Vamos lá tomar essa vacina. Vamos que vamos. Tudo, Kevin. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos lá. Nossa, tá frio. Ixi, é lá em cima? Tá lotado isso aqui, hein? Peraí, não, é aqui embaixo. Bom, eu fiz o cadastro ali na mesa. Fiz o cadastro na mesa. Aí eles deram o papel, já com o meu nome. Aqui, ó. E eu vou tomar Coronavac e eu sou o próximo. Prontinho, a gente não está. Bom, já tô vacinado. Não deu pra filmar muito. Então deixa eu voltar pro carro que eu já explico melhor. Bom, saindo aqui do Poli, vacinado. Tô com a mão aqui ainda, né? Segurando. Não deu pra filmar muito lá dentro, não. Mas só mostrar aquela parte do... Depois eu mostro os detalhes aí. Só sei que eu tomei a Coronavac. E a moça falou que quando foram uns 20 dias, mais ou menos, eu já posso entrar no site. Pra poder marcar a segunda dose. Então dentro de 28 dias eu já posso tomar a segunda dose. Então eu entrei ali, aí confirmaram o meu cadastro, tudo, a hora que eu tinha marcado. Aí eu fiquei aguardando. Aí eu fiquei ali na mesa. A moça fez o cadastro. Fez as minhas informações, tudo, anotou. E aí eu fui pra fila e pra minha vacina. Foi isso. Demorou um pouquinho, mas graças a Deus deu tudo certo. Primeira dose... Tá garantida. Tá garantida. Show Corona. Eu acho que... Corona tem que passar longe agora, pelo amor de Deus. Então eu vou mostrar no carro. O papel da vacina. Vamos lá, ó. Vamos mostrar aqui. Calma aí, espera aí. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Campanha. Tá meu nome. Tudo certinho. É onde eu tomei a unidade Kennedy pós-esportivo. Aí tem o código aqui, não sei o que. A data de hoje. O lote CoronaVac. Então aqui, ó. Meu registro. Primeira dose. E a segunda, né? Conforme eu tinha explicado. 28 dias. 28 dias. E é isso. Vacinado. Primeira dose. Tudo ok. Graças a Deus. E... Vida que segue. Vida que segue. Então é isso, galerinha. Mais um vídeo aí. Já tô vacinado. Graças a Deus. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Fui.